O CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Barretos, iniciou o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, gestão 2016-2019. Serão seis etapas sucessivas e eliminatórias, que culminarão com a escolha e eleição de cinco membros para o Conselho Tutelar. O coordenador da Comissão Eleitoral, Eduardo Crois Feltz, explicou sobre a importância do Conselho Tutelar. A importância do Conselho Tutelar, ele que foi criado pelo ECA, é justamente ter pessoas que defendam os direitos da criança e do adolescente, que evitem os abusos, a exploração infantil, de todas as formas, e ele está lá para defender esses direitos, não só das crianças, como também das famílias. A primeira etapa desse processo eleitoral é a inscrição dos pré-candidatos, que deve ocorrer no período de 1º a 13 de julho de 2015. Os pedidos de inscrição devem ser feitos no próprio CMDCA, que funciona aqui no prédio da Vigilância e Defesa Social, localizado na rua 24, número 451. Então, em Barretos, nós temos apenas um Conselho Tutelar, que é, esse Conselho Tutelar é composto de cinco membros, e agora, neste ano, vai ter a eleição para a renovação de todos os membros. O primeiro passo é a inscrição. Ele é composto por seis fases, tem a inscrição, tem a análise das inscrições, tem a prova de conhecimentos, tem o pleito, tem o curso de capacitação, e tem a diplomação e posse também. Então, a primeira fase é aqueles que estiverem interessados, e que preencherem os requisitos exigidos no edital, podem comparecer na Casa dos Conselhos, do dia 1º ao dia 13 de julho. Nesse período, nós estaremos recebendo as inscrições, é a primeira fase. O coordenador da Comissão Eleitoral explicou que atuais conselheiros podem se reeleger, desde que não tenham cumprido dois mandatos em sequência. Aqueles que não estiveram à frente do Conselho Tutelar por mais de um mandato e meio, podem ser reconduzidos, porque a nova lei, que é de caráter nacional, ela prevê apenas uma reeleição. Então, nós consideramos que quem tem um mandato pode concorrer a outro. Quem tem mais de um mandato e meio, considera-se dois, não poderia estar concorrendo. Eduardo Krois-Feltz revelou que a eleição acontecerá no dia 4 de outubro. Data unificada em todo o país. Segundo o coordenador, existem alguns pré-requisitos observados na avaliação de um pré-candidato. Tem que ser maior de 21 anos, tem que ter segundo grau completo, tem que ter reconhecida idoneidade moral, residir e ser eleitor no município de Barretos há pelo menos dois anos, porque muita gente, às vezes, está votando fora e não pode. Estar em gozo dos seus direitos políticos não pode ter nenhum problema com a justiça eleitoral. E ele tem que ter uma comprovada experiência profissional com a criança e adolescente por, no mínimo, 12 meses nos últimos cinco anos. O segundo grau, eu já falei, não ter sido punido com a pena da perda do mandato de conselho tutelar e ser aprovado em prova de conhecimento. Então, alguns pré-requisitos, esses pré-requisitos também incluem a nota mínima na prova de conhecimento e também a participação em um curso de capacitação que será feito para aqueles que foram eleitos. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.